Coisas pra lá de assustadoras sempre aparecem pela internet e hoje não vai ser diferente. Bom, meu nome é Eric e esse é a Hora Curiosa. E no vídeo de hoje você confere 10 coisas mais assustadoras capturadas por drones. E galera, no vídeo de hoje vamos fazer uma brincadeira. Quem der like eu quero que comente a hashtag drone. Assim eu vou saber quem são os inscritos mais insanos aqui do canal. Ah, eu vou dar alguns corações. Mas agora chega de enrolar e bora logo pra esse vídeo. Você sabe desenhar? Que tal aprender a fazer seus próprios personagens de anime? Clique no primeiro link da descrição e conheça o Quero Desenhar. Onde você vai aprender a fazer desenhos incríveis. No meio da mata. Enquanto um drone dava uma volta pela mata, somente para explorar o lugar. Foi possível ver algo que quem estava controlando a pequena máquina voadora não poderia nunca nem imaginar. Se você prestar bastante atenção, é possível ver uma criatura que parece muito ter a altura de um homem adulto. Mas as características físicas passam longe disso. Muitos realmente dizem conseguir ver um monstro se escondendo no meio da mata. Eu não sei se tenho toda essa criatividade. Mas vai que é um monstro mesmo? Nunca se sabe. Fogo na plantação Quando acontece um incêndio, automaticamente pensamos no pior, não é? Isso porque é muito difícil conter as chamas. Principalmente quando tudo acontece em uma área muito grande. Como é o caso desse incêndio aqui. Em poucos minutos, toda a plantação estava coberta de fogo. E foi uma ação rápida de um dos fazendeiros que surpreendeu a todos. Com toda a coragem que tinha, ele pegou o seu trator e rodeou toda a área em volta do fogo. Mesmo sabendo que isso poderia custar sua vida e o seu amado trator. E olha que tudo isso foi captado por um drone. Muito incrível, não é? OVNI Enquanto um dos drones do exército fazia uma ronda por uma região montanhosa. Foi possível ver um OVNI. Objeto voador não identificado. Passando bem na frente da lente e do radar do drone. Há muitas teorias com relação ao que pode ter sido esse objeto. Porque depois, não foi mais possível vê-lo. Simplesmente desapareceu. Muitos dizem ser apenas alguma coisa lançada pelo próprio exército. Mas outros têm a convicção que se trata de alguma tecnologia extraterrestre. Que invadiu nossa atmosfera. E você, o que acha que é isso? Desenhos estranhos. Um youtuber americano chamado Rangan Griffey. Que costuma fazer vídeos com imagens incríveis de drones. Resolveu gravar em um ambiente que ele descreveu como no meio de lugar nenhum. E olha que o nome deu certinho. Porque não parece mesmo existir nada em volta disso. Quando o drone voa, é possível ver imagens incríveis. Que com certeza nos deixam com uma pulga atrás da orelha. Porque é difícil imaginar que algum humano ou alguma máquina humana tenha feito isso. Por isso, muitos acreditam ser obras de seres de outros planetas. Que resolveram deixar sua marca na Terra. Nesse caso, na plantação. Isso sim é bem sinistro. Monstro da Floresta Esse é um vídeo que já se tornou bem conhecido. Mas até hoje deixa muitas pessoas com dúvidas na cabeça. Enquanto um drone dava uma volta por cima da floresta. É possível ver um monstro vestido de branco. Bem no meio das árvores. E ele não se intimida em aparecer nas filmagens. Muitos dizem que se trata de uma mulher que está desaparecida há alguns anos. Já outros dizem que é mesmo algo sobrenatural. Uma espécie de espírito que assombra a floresta. Apenas olhando essas imagens, é mesmo complicado decidir do que isso se trata. Casa Destruída Esse vídeo que você está vendo e que foi feito por um drone. Mostra uma explosão que aconteceu em uma área residencial em Colorado dos Estados Unidos. Um senhor de 59 anos vivia nessa casa. E faleceu na explosão. Junto com a residência. O que é assustador nisso, é que ele cometeu suicídio. E fez isso da pior forma. Ele desconectou a entrada de gás de cozinha. E deixou que toda a casa ficasse cheia dele. Até explodir. Com isso, ele não morreu sozinho. E levou junto a casa do seu vizinho. Que tinha uma rixa antiga com ele. Isso sim, é uma vingança estranha. Vulcão Os vulcões são um ambiente extremamente quente. Que poderiam derreter um humano vivo. Em questão de segundos. Por isso, para não se aproximar tanto. E mesmo assim conseguir capturar imagens incríveis. Pesquisadores utilizam drones como artimanha. Eles chegam a uma distância do buraco de larva. Que nós não poderíamos chegar. E realmente nos mostram como a natureza é muito incrível. Esse é um vídeo e tanto capturado por um drone, né não? Tubarão Gigante Enquanto um grupo de amigos dentro de um barco, no meio do oceano, capturam caranguejos. Eles também gravam tudo por meio de um drone que fica pairando no ar. Para ver tudo de um melhor ângulo. Mas algo inusitado acontece. Um tubarão branco gigante aparece. E começa a rodear o barco dos amigos. Parece que o tubarão se interessa pelos caranguejos. E os homens sabiamente o soltam. E assim se livram de uma roubada. Nenhum deles queria virar comida de peixe. Palhaço Lembra aquela época que os palhaços saiam na rua perseguindo pessoas e botando medo nelas? Isso até se tornou modinha. E não só aqui no Brasil. Nos Estados Unidos também. Esse vídeo mostra um palhaço no meio de uma plantação de fazenda. Quando ele percebe a aproximação do drone, fixa seu olhar nele por alguns segundos. Até sair correndo logo depois. O drone o persegue por um tempo até desistir. Ele poderia ir mais além. Seria ótimo descobrir de onde veio o palhaço. Só assim para saber se é de verdade mesmo ou não se passa de uma trollagem de alguns caras. Paranormal Um youtuber americano grava com seu drone uma área grande. E afirma estar sozinho quando faz as imagens. É possível ver um homem bem abaixo do projétil. Ao lado do poste de luz. Mas prosseguindo com a imagem. Um outro homem. Ou seja lá o que for. Aparece bem no fundo do vídeo. Ao lado de um outro poste. Como em um passe de mágicas. Porque ele entra na visão do drone em poucos segundos. Mas o mais intrigante é que. Um tempinho depois esse ser desaparece atrás do poste. Algo tão fino assim. Muitos dizem não passar de uma brincadeira. Mas muitos outros acreditam que é mesmo algo sobrenatural. Ou extraterrestre. E você o que acha? E agora eu convido você a assistir esse vídeo que está passando aí na tela. É só você clicar que você vai ver. Bom eu vou ficando por aqui. Até a próxima.